Nunca tive fazenda nem dinheiro, me criei dando duro a vida inteira Broquei mato, queimei, tirei madeira, fui escravo da roça o tempo inteiro Amansei touro bravo, fui vaqueiro, peguei peixe de anzol e gereré Matei gato, préá e punaré, peguei peixe, tatu, peba e viado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Fui criado assistindo na fazenda o poeiro do engenho fumegando E um cabra suado carregando os bagaços de cana da moenda Muitas vezes na hora da merenda sem poder me sentar com mim em pé A fumaça tostando a chaminé e o cheiro de mel açucarado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Me criei com canjica e melancia, fava verde, coalhada, leite e queijo Se acaso eu tivesse algum desejo de comer outra coisa eu não comia Com dez anos de idade eu não sabia o sabor de um pedaço de filé Só comia tatu, peba e guiné, feijoada, pamonha e milho assado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Meu passado no campo foi grosseiro, o que vi no cinema do sertão Foram os calos de sangue em mim na mão, documentos de filho de roceiro Meu avô passeando no terreiro dando ordens da forma de um pajé Destampando uma lata de rapé e tomando pitadas de torrado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Fui caboclo disposto da mão grossa, todo tipo de luta eu enfrentei E bloquei mato de foice, cultivei, cortei vara pra cerca e fiz palhoça Na rotina de casa para a roça, com chinelo de couro em cada pé A inchada de marca jacaré e o boi manso da canga do arado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Doze horas no campo era a rotina, às seis horas do campo eu retornava Oito horas da noite eu me deitava, acordava às três horas da matina Quando os pássaros cantavam na campina eu estava tomando meu café Cinco e meia saía do chalé e às seis horas já estava em meu roçado Foi no cabo da foice do machado que eu passei minha vida e não dei fé Atrevei a fotocópia do vestido da viúva O mar um gigante livre não cobra nem paga luva Não sangra sobrando água nem seca faltando chuva A lua é deusa viúva, vive trocando de face Ninguém cresce todo mês, todo dia morre e nasce Morrendo sem sepultura e nascendo sem batizasse O sol, um rei que renasce na lista do céu se acha Todo dia sobe e desce, não troca rumo e nem faixa Desce sem pisar nos freios, sobe sem trocar de mar A água e a fina graxa das construções cristalinas As plantas princesas verdes no reinado das campinas Com sombras, vidas, matérias, essências e vitaminas As flores são bailarinas no palco das primaveras As rochas, faldas, selvagens, estatuetas severas Corpos do xadrez, do tempo, peças do museu das eras As pedras são as esferas no rolamento da serra A terra, mãe, gigantesca, as grutas, tanto de guerra As serras, seios, pedrentos no abdômen da terra Os ventos no pé da serra são invisíveis abanos Os rios são aparelhos que vivem todos os anos Aplicando sangue claro nas veias dos oceanos As nuvens são os abanos, cortinas dos hemisférios As estrelas, fadas, virgens, desafiando os mistérios Que a natureza coloca nos movimentos aéreos Os abundantes minérios na terra são parecidos Com fetos escravizados que depois de extraídos Do ventre da mãe terrena são pelos homens vendidos Ai, ramas são os vestidos, nas matas servem de panos Os peixes submarinhos, os pastros aeroplanos Feitos por Deus e sujeitos às mãos dos seres humanos Trovão santinho dos canos da guerra do mundo eterno O cintilante relampo, um televisor moderno Abatecendo as imagens dos programas do inverno A fonte é um pranto eterno As brisas ventiladores As borboletas são mistrajadas com lindas cores Dançando valsas aéreas no clube verde das flores Os raios são refletores da elétronca suprema O dia filme doirado, a noite negro cinema A praia papel molhado de Deus escrever poema A raiz é uma algema no corpo dos vegetais Cavernas são maravilhas, os montes são pedestais As cordilheiras pirâmides das regiões divinais As chuvas são os canais e das nuvens virgens caindo O sereno suor santo do corpo do céu saindo Orvalho branco cheiroso que a terra chora dormindo A aurora é porta se abrindo com raios cristalizados As rosas bocas cheirosas, as pedras lábios rosados Exalando a essência pura nos campos ajardinados Vila Bela, o torrão de Virgulino Que por serra talhada hoje se chama O reduto ferrênio que deu fama Ao maior cangaceiro nordestino O rival da família Saturnino Que depois de se ver discriminado Tocou fogo no livro do passado No cenário da guerra apareceu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Seu romance de amor Maria Déia Por Maria Bonita ele a chamava Servidora leal como uma escrava Com paineira fiel da sua ideia Como Deus a cantando a Odisseia O seu nome está sendo relembrado Viu torrente de sangue derramado Nem um quarto de hora esmoreceu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Com coragem, bravura e competência O seu bando fiel se organizava Caridoso pra quem necessitava Na defesa da honra da inocência Não entrou no cangaço por tendência Resolveu a entrar por ser forçado Não fez tanto pra ser tão mal olhado Da tamanha injustiça que sofreu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Como crise nervosa sempre ocorre Lampião investiu contra seu filho Mas Maria ou rainha do gatilho Ao direito de mãe logo recorre Se matar um menino também morre Apontando o fuzil engatilhado Não aumente o rosário de pecado Esse filho que chora é meu e seu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Foi Livino o melhor rastejador Com Antônio Ferreira e Zé Quiel Juriti, Mergulhão e Zé Manel Comandante da cena de terror Zé Baiano, bandido ferrador Era pelas mulheres odiado Meia noite, chumbinho e penteado Luiz Pedro o melhor amigo seu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Foi Angicos o palco sem conforto 28 de julho em 38 João Bezerra sagaz, bravo e afoito Tanjo o barco da cena ao último porto Degolou um herói depois do morto Com dois dias depois foi sepultado Como o quadro de terra era sagrado Teve pena da carne, mas o meu Quem matou Lampião reconheceu Quem matou um herói injustiçado Vaqueiro, gado e mulher Três joias que o mundo tem Vaqueiro e gado eu adoro Mulher, preze, quero bem Não é santíssima trindade Mas é trindade também O vaqueiro é um gigante no teatro da defesa O gado na pecuária é a fonte de riqueza E a mulher é uma missa das deusas da natureza O vaqueiro imita a foto dos pastores de Belém O gado a fotografia dos seus rebanhos também E a mulher é o retrato dos sonhos que o homem tem O vaqueiro é empresário das funções do fazendeiro O gado é o rebanho mais caro no nordeste brasileiro Mulher é deus encantada no coração do vaqueiro Vaqueiro vendo o vaqueiro bebe da cerveja fria Vendo o gado ele demora boiando de alegria E vendo mulher bonita empalha o resto do dia Se um dia falta vaqueiro O meu desgosto é profundo Se Deus acabar o gado é meu desgosto o segundo E se falta mulher nova Deus pode acabar o mundo Vaqueiro vai almobrar O resto dá se não souber Se for rude não aprende Lê outra coisa qualquer Mas volta lendo três nomes Vaqueiro, gado e mulher Mas volta lendo três nomes Zagueiro, gado e mulher A AIDS tem destruído muitos artistas famosos Os cineastas famosos com a AIDS já tem morrido A camisinha tem sido a prevenção mais segura Evite fazer loucura com o sexo exagerado A AIDS já tem morrido A AIDS já tem levado muita gente a cebola Pense mais Pense mais preste atenção Não faça defesa legítima Não faça defesa legítima Pra não ser mais uma vítima A AIDS já tem morrido Mas sofreu igual a um louco A AIDS já tem morrido A AIDS já tem morrido Não faça defesa que não morrido Não faça defesa legítima Não faça defesa legítima Não faça defesa legítima O homossexual tem sido um alvo pra ela O gay um escravo dela, o travesti outro igual Não é nem todo hospital o gay aceita a criatura Até pra dar cobertura o réu é discriminado A Aide já tem levado muita gente a sepultura A Aide quando ela vem e qualquer um é indefeso Entristece perto o peso, sofre humilhações também Quando morre a cova tem sete paulos de fundura A cruz de madeira escura e um terço de pendurado A Aide já tem levado muita gente a sepultura Quando o vírus contamina a carne perde o vigor O sangue muda de cor e o músculo do braço afina Transforma a cor da urina a matéria desfigura Muda tanto a criatura que o corpo é ver o finado A Aide já tem levado muita gente a sepultura Vou cuidar da minha vida Tomar toda precaução As drogas dizeram não Limitar minha bebida Diminuir na comida Algum tipo de mistura Carne eu só quero dar cura E é se não for desviado A Aide já tem levado muita gente a sepultura Até mesmo no meu nome fui um desaventurado No dia do batizado o sacerdote bebeu Meu padrinho se esqueceu Meu nome ficou trocado ao invés de Zé Conrado Botarão foi Zé Bedeu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Fiz o meu aniversário ainda pequeno Fiz o meu aniversário ainda pequeno e menino O vovó me deu um pitino e o coitado nem cresceu No dia do batizado que eu morreu No dia do batizado morreu Meu irmão com brincadeira matou com uma baladeira O pinto que o homem deu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Meu vizinho fez um samba lá na fazenda que tomba Chegou um tal de Zé Compa brigou depois que bebeu A polícia resolveu de uma forma muito rasa Botou o bebão pra casa e quem entrou no pau foi eu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu No dia do casamento do filho de Zé Bigode Eu fui quem matei o bode mas se o couro ele me deu Depois do couro ser meu Espechei, botei no morro de noite Veio um cachorro arrasou o porico meu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu A primeira namorada que arranjei na minha vida Era uma negra comprida, preta da cor de um pneu E dei um beijo, ela deu Mas de pelo me colocou Abriu um palmo de boca, cuspiu meu rosto e correu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Casei a primeira vez com trubana carmelita Outra negra até bonita que pra mim se ofereceu Mas sabe o que aconteceu com trubana no altar Quando acabou de casar caiu pra trás e morreu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Tentei a segunda vez com trubana safrosa Outra negra cuidadosa com os troços que recebeu Mas depois me aborreceu Mas depois me aborreceu Foi embora com cigano Tem dois filhos todo ano e quem leva chifre sou eu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Casei a terceira vez com Joana São Miguel Fui passar duas de mel na casa do irmão seu Mas depois que anoiteceu O negócio não deu certo Quando eu reparei de perto era macho como eu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu É muito certo o ditado que diz um amigo meu Não há mole desse mundo pra ser mole como eu Foi visitando os presídios que cheguei à conclusão Que o homem pensando antes não bota a arma na mão Nem mancha seu próprio nome, nem rouba sem estar com fome Nem mata sem precisão Quando passei no portão, notei o mundo deserto Só tinha portas fechadas com vigilantes por perto Eu senti naquele instante a liberdade distante De quem vivia liberto Foi ali que eu fiquei certo que quem mata está errado O criminoso é punido pelo sangue derramado A solidão lhe oprime e o remorso do crime fica acusando o culpado Pra quem vive encarcerado uma hora vale três e um dia vale a semana A semana dura um mês e trinta dias dura um ano e um século de desengano Pra quem vive no xadrez O réu é sujeito às leis e fica aguardando ansioso Visita pra ele é rara, o tempo fica gostoso O promotor não dispensa e o juiz lavra a sentença das culpas do criminoso Se vê ladrão perigoso pagando o mal que tem feito Mas se às vezes um inocente vai preso por ser suspeito E ainda tendo razão Quem mais não tem condição de defender seu direito Ali o preso é sujeito a migalhas de comida O piso serve de cama no momento da dormida É hora que o marginal faz que vê todo jornal O que fala da sua vida Tanta gente arrependida porque errou sem pensar Volta pra casa não pode, na cela não quer ficar Lá fora tem inimigo, lá dentro sofre o castigo Sem poder se libertar Tudo puderá mudar Quando o chefe da nação Resolver dar mais emprego, saúde e educação A fome é a causadora E a miséria é geradora Da marginalização Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Pra mim a maior novela se deu lá na minha rua Uma doida correu nua e eu corri atrás dela Minha roupa eu dava ela e atrás da doida eu saía Numa espelha era que eu via que nem de calção estava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Minha mulher odiava, saía a noite comigo Saía com seu amigo, eu também não reclamava Ela saía, eu ficava da casa sendo vigia Quando o dia amanhecia eu saía, ela chegava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Minha sopa está ruim, já gostei de uma donzela Fui de tarde a casa dela e ela veio atrás de mim A sua irmã disse assim, ela foi cedo do dia Eu voltei, mamãe dizia, ela veio, você não estava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Eu quase me desaprumo com a mulher fumadeira Faltava fumo na feira, ela dizia, eu arrumo Quando eu via que sem fumo a safada não dormia Me levantava e saía, pegava o fumo e lhe dava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Eu fui dançar um chachado com uma negra distinta Deixei a faca na cinta, aí chegou um soldado Disse, você está armado, a papava e corrigia Ela agarrada não via que ele me desarmava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia A mulher que eu mais amei, não quis deixá-la sozinha Deixei com o primo que eu tinha, fui na cidade e voltei A chegada desconfiei que uma trama acontecia Chamei na porta e partia e a mulher não levantava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia A filha de João Raimundo entrou comigo no poço Escanchou-se meu pescoço na frente de todo mundo Quando eu chegava no fundo, olhava pra cima e via Que do fundo eu não saía, porque fundo não faltava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Eu vi um cego valente com uma alvara na mão Procurando confusão, dizendo eu já matei gente Eu saltei na sua frente, mas pegá-lo eu não podia Pra o lado que eu me mexia, a alvara do cego tava Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Quando eu ia ela voltava, quando eu volto a vela ia Mulher falsa mesmo, li aborrecendo Escrevo dizendo que tudo acabado Não esconda as faltas, eu já lhe conheço Mesmo eu não mereço estar sendo enganado Se a culpa foi minha, lhe peço desculpa Se foi sua culpa, vou lhe perdoar Se eu morrer bebendo, meu bem não se importe Quem nasce sem sorte, desisti de amar Você diz aos outros que não me interessa Faz até promessa para ver meu fim Talvez se eu morresse, você gargalhasse Nunca mais lembrasse de lembrar de mim Não me espere mais naquele jardim Se não é por mim a sua paixão Siga seu destino, por favor me esqueça Casse quem mereça o seu coração Fico alimentando a dor da saudade Mas não pude lhe fazer feliz Rasga as minhas cartas, queime o meu retrato Que seu peito ingrato só guarda rancor Trai quem não merece, não cumpre uma jura Gente assim não cura quem sofre de amor Só resta lembrança dos beijinhos seus Aceite um adeus desse sofredor Que meu tempo é pouco para estar vivendo Ébrio resolvendo problemas de amor Que meu tempo é pouco para estar vivendo Ébrio resolvendo problemas de amor Em Goiás os amigos que mais vejam que adoram A cantiga sua em mina Chico Torre, o Guimelo e Zé do Queijo Componentes da turma que já pina Zé Caçales adotam nossos portes Wilson, João Barbosa e Zé do Norte Promoventes em Santa Teresina Defendendo a cultura brasileira Tem Odílio, Noronha e Itabuleiro E José Denis Arde de Malveira Responsável da Água e Limoeiro Nilce Mar e Maia e Jucimar Temos Dona Raimunda e Tucimar É Simar e seu pai Chico Vieiro Alto Aire, Juvinho e Pio Nonato Temos Chico Vieiro e Elisbão Martim da Brasília com Nonato Pernon e Miguel do seu batão João Batista, Vicente e Eliseu Nivalda, Ananias e Vepeu João de Deus e Aurélio de Girão Rafael, Ivan, Dilson, Xavier Coelho, Ivan Monteiro e João Batista José Marcos de Lima Também quer defender a cultura do artista Valdeci Araújo e João Cardoso Adalberto Pitor é valoroso Marcos Célio e Gamussa é jornalista O poeta Chechel e Jeovando Geraldo Brilhante Zé Maria Professor Juscelino é educando Laura Neuta é o símbolo da poesia Temos Ney, João Lindo e João Deimar Carmen, Leda, Leandro e Eymar Genesse e Papada na Bahia Temos José Luiz, Branco e Zezão João Amonso e Galego de Elias Jurandiana e Marcos têm razão De gostarem de todas as cantorias Tem Humberto Alexandre e Rosimar O prefeito, doutor João Dilmar Doutor César Pinheiro e Jesus Nias Ainda temos Francisco de Assi, Moacir José das Baterias Com Antônio Cistro e Zé Muniz Manelzinho da Bomba e Zacarias Jurandia e Raimundo em Quixada Com Luiz Ferreira e João Biá Francisco Moreira e Jeremias Tem Inácio de Chico, de Alfredo, Paraíba e Carlinho Barnabé, Rafael e Luís, Ladipinedo, Moacir das Areias e Vão Sumer João Wilson de Lima e Avelino Pedro Lúcio, Assis e Acelino E o senhor Cláudio Dias de Assaré Zé Paulino, Joãozinho, Antônio Rabelo Chico, Bojo, Morino e Arirubá Duca Nunes, Didi, Luiz Camelo Doutor Pedro, Ribeiro e Edmar Temos Geraldo, Teles e Vital E empapos na Ipe de Cabral Defendendo a cultura popular Em Campina Nós temos Chico, Adés E Gilvã e Zezinho, Laurentino Alcione, Edmilson, Caetés E temos Negros, Zé Coelho e Constantino Nelson, Bosco, Geóis, Zé Campina E Cirilo da Pinga, Nordestina Paulo, Brito, Quitério e Zé Ferino Tem Doutor Raimundinho e Zé da Pena E Zonel, Jatobá e Canindé Louro, Fonte, Poeta e Desempenda E Antônio Cardoso e Santo André Com Aldoce, Tunilho e Tabuleiro Raimundinho do Taia e Nibueiro João Batista do Santo em Quixeré Antônio, Tomás, Luiz do Barro Chinó e João Evangelista Temos Chico, Tenor e Valdemar E o Marroco e Lenilson, Radialista José Belo, Zé Mendes, Zé Bonfim Em Patos, Orlando, Camboim Todos eles defendem Repetista Pedro Rocha, Loureiro e Edmundo Cipriano e Saraiva e João Pessoa É Nival e Genésio Todo mundo já conhece que o Tazo É gente boa Em São Paulo tem Xinda e João de Nasa E José Bené Vida e Ponte Rasa Zé Rodrigo e Osílio e a Patroa João Evandro, Zé Cancão e João Claudino Concebinha, Zé Zito e Malnezão Delmiro, Titi, Cantão e Faustino João Bosque, Zé Guedes, seu irmão Responsáveis por todo o nosso brilho Expedito do arte, amor e filho Do programa As Quebradas do Sertão Bespê-se em Tiago